No vídeo de hoje vamos conhecer o Lobisgão, uma criatura misteriosa que foi mencionada em Corrida Até o Limite. Pra muitos ele é apenas uma lenda e pra outros o Lobisgão realmente existe. Será que esse dragão lobisomem é real? Ou foi somente uma história antiga que assustava os vikings de Berk? Nesse vídeo vou te contar tudo e muito mais. Hoje você vai conhecer a verdade sobre o Lobisgão, a espécie mais bizarra de Corrida Até o Limite. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Continua aí comigo e agora vamos começar. De início vamos relembrar um pouco de onde surgiu esse dragão. Pra quem não se lembra ele foi mencionado pela primeira vez na segunda temporada lá no quarto episódio. Uma curiosidade é que ele teve um episódio próprio voltado apenas a sua história, mesmo sem aparecer nenhuma vez. Isso é muito louco pensar que uma espécie teve um ênfase tão grande e nem sequer vimos a aparência dele. Por isso eu quero avisar que nesse vídeo eu vou deixar passando os desenhos da galera representando como ele seria. Até porque ninguém sabe a verdadeira forma do Lobisgão. Tudo começa quando o Cabeça Dura chega dizendo que foi mordido por uma criatura feroz com olhos vermelhos e dentes afiados. Por mais real que isso tenha parecido e ninguém acreditou nele. Nem mesmo o Pernas de Peixe encontrou alguma espécie que batia com essa descrição. Até que o Bocão fala sobre uma criatura que ninguém conhecia. O Dragão Lobisomem. Lobisgão. O Dragão Lobisomem é uma criatura rara e bastante feroz também. Os que sobrevivem à sua mordida na verdade não são exatamente sobreviventes. Estão condenados a viver metade homem, metade lobisgão. Segundo ele, em noites de lua cheia, os vikings que foram mordidos acabam se transformando em um dragão. Ganhando enormes asas, dentes poderosos, enfim. Mesmo com todo esse suspense, ninguém acreditava e o Soluço pergunta se o Bocão já viu um Lobisgão. Na verdade ele pergunta pra todos e adivinha? Nenhum deles tinha visto um Lobisgão. Indicando que certamente ele nunca foi mostrado. Desse modo, o Soluço e os cavaleiros vão pra floresta e o Bocão termina de contar a história. Citando o nome de um viking que supostamente foi mordido por esse dragão. E todo ano, em seu aniversário, aparecia na aldeia um dragão vermelho com olhos negros e roubava as ovelhas de sua família. De fato é uma história muito boa, mas será que ela é verdadeira? Bom, o episódio continua com destaque no Cabeça Dura, mas vamos deixar de lado a série e falar um pouco sobre o Lobisgão. Será que ele realmente existe na franquia ou certamente é uma lenda antiga? Coloca aí nos comentários qual a sua opinião sobre ele. No geral, com base nas informações dele, é notável que o Lobisgão é uma criatura muito forte e talvez seja muito raro. Por isso ele nunca foi mostrado e só existem histórias dessa espécie. Até o momento em que o Perna de Peixe e o Soluço descobrem que em uma lente do olho de dragão é possível ver essa criatura. Agora, pensa comigo, pra ele estar representado em um artefato antigo é porque alguma vez ele já foi visto por um viking. Na verdade, nem eu sei porquê existe uma descrição sobre ele, mostrando exatamente a transformação. Na imagem, é notável um humano com asa de dragão e depois ele já na forma do Lobisgão. Tudo indica que essa lenda pode até ser real. Por isso, o Perna de Peixe e o Soluço vão até a ilha dessa espécie, pra revelar de uma vez por todas a verdade. E como já era esperado, ele encontra somente uma estátua e mais duas lentes do olho de dragão. Revelando que essa história pode até ser verdade, mas provavelmente foi criada com uma intenção. Proteger as lentes que estavam escondidas na ilha. Lentes de olho do dragão. No final do episódio, o cabeçador insiste em dizer que vai se transformar na lua cheia e fica o tempo todo conversando com a galinha. Porém, nos últimos momentos, o Soluço chega com os cavaleiros e explica toda a verdade pra ele. Dizendo que não existe metamorfose e a lenda foi criada como forma de proteger as lentes, como eu acabei de falar. Pra ajudar, o Melequento descobre que tinha mordido ele, na verdade, foi somente um lobo qualquer. E então, ele não iria se transformar em nada e acabou sendo salvo pelo Banguela, depois de quase caído o penhasco. Bom, o episódio termina, mas deixa algumas dúvidas à solta. Como, por exemplo, se o lobisgão realmente existe e por que criaram toda essa lenda só pra afastar os invasores da caverna. Eu, sinceramente, acho esse episódio um dos melhores da segunda temporada. Porque ele apresenta um problema, que é essa criatura poderosa e depois finaliza o episódio, revelando que o cabeçadura tava enlouquecendo por algo que não ia acontecer. Portanto, em nenhum momento eles falam se a espécie do lobisgão é real. Todos sabem que é apenas uma história, mas por que eles inventariam tantas informações de um dragão que nem sequer existe? E isso é o que deixa tudo mais interessante. Porém, vai da imaginação de cada um. Inclusive, espero que tenham gostado das fanarts do vídeo. A galera da comunidade tem uma criatividade muito além e com base nesse episódio, criaram esses desenhos de como seria a aparência do lobisgão. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros episódios dessa série e me siga também no Instagram. O arroba vai estar aí na tela e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti